É um vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Digo Beach Só Mandelão E aí DJ Blades? Lança escura porra, só Mandelão original Oi Mandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira Mas do céu leal da 17, sucesso tá molheirado DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Todos me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo, que tá aqui, tá cheio de sono Rouba a cena, tá cantando Então escuta isso daqui De dormir DJ K DJ K DJ K O moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passeio do romano, mas aquele que tô com o vendô DJK Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Roba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui Vai tomar, toma, 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 toma dormindo Vai tomar, toma, toma, toma dormindo Com o verdou, com o verdou, com o verdou, com o verdou Boa noite.